Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Não, 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 não. Não, 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 não.